Stong, 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 come out with Hey, hey, vi do novo, o sabadão já tá focando Hey, hey, vi do novo, o sabadão já tá focando Desce de duplinha com as amigas deslizando Desce de duplinha com as amigas Esse é o novo, ah Vou pegar no diferente Vou pegar no envolvente Vem com a gente Hey, hey, vi do novo, o sabadão já tá focando Hey, hey, vi do novo, o sabadão já tá focando Desce de duplinha com as amigas deslizando Desce de duplinha com as amigas deslizando Desce pra paloca, sobe com a paloca Desce pra maloca, sobe com os maloca Desce pra paloca, sobe com o 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 maloca É show papai Eu tava no baile, comecei a ficar louca Vendo aquelas umbrelas pro alto, sinalizador aciso Comecei a bater aquela brisa gostosa Aí você já sabe como eu sou, né? Reivindo o novo, o sapatão já tá pop Reivindo o novo, o sapatão já tá pop Desce de tupinha com as amigas deslizando Desce de tupinha com as amigas deslizando Desce pros maloca, sobe pros maloca Desce pros maloca, sobe pros maloca Foi aí! Desce pros maloca, sobe pros maloca Pois ali anda, desce pros maloca Sobe, tuz paloca, desce, tuz paloca Fala tu, novinha Fala tu, novinha Bote copão na mão, vou te botar, vou te botar, vou te botar, vou te botar, vou te botar em brasador Vou te botar, vou te botar, vou te botar, vou te botar, vem, vem Ô menino paradida, um de bobo, ô menino paradida, um de bobo Botas pra sentar em cima do seu garoto Botas pra sentar em cima do seu garoto Botas, 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 botas Vou te botar Botas, 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 botas Vou te botar Balançando sozinho É o novo Balança, balança Quando o DJ mandar Vai te convocar Prepara a menina Vai te botar pra sentar Pra sentar Bota, bota, bota Vou te botar Bota, bota, bota De copão na mão Vou te botar, vou te botar Vou te botar, vou te botar Empesadão Vou te botar, vou te botar Empesadão Oh menino paradida Um de bobo Oh menino paradida Um de bobo Bota pra sentar Em cima do seu garoto Bota, bota, bota Vou te botar Bota, bota, bota Vou te botar Vou te botar É nova Pra cima Fala tu novinha Tá dançando sozinha, hein? Combate das dovinhas Sensualiza E a porquê que é isso? As dovinhas do palito Tem tudo pra conflito E a que entre elas tá rolando Um atrito A que tem mais talento A que sabe mais Vai começar Com o bate Pra cima Soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma Bate, bate Soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade E soca a mão, soca, vai, soca, 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 vai Soca a mão, soca, vai, soca, 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 vai É o Nova Peguei em sal e tá na mão do baile E tá no meio conflito Aqui tem mais talento Aqui sabe mais Vai começar o combate Pra cima, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade 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 Soca a mão, soca, vai, soca, 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 vai Soca a mão, soca, vai, soca, 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 vai Vem com Nova Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci Tô nem aí, tô nem aí Pra você que gostava de brincar, de iludir Tô nem aí, tô nem aí Joga pra cima Receba a pancada reduzida Do nosso jeito Não adianta tu se declarar romance e compromisso Comigo não rola, te avisei pra não se apegar Tá gamada católica Tá provando do próprio veneno O mundo dá volta e a vida é assim Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci Tô nem aí, tô nem aí Pra você que gostava de brincar, de iludir Tô nem aí, tô nem aí Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci Tô nem aí, tô nem aí Pra você que gostava de brincar, de iludir Tô nem aí, tô nem aí Balança, balança Bate nova pegada, papai Não adianta tu se declarar romance e compromisso comigo Não rola, te avisei pra não se apegar Tá gamada católica Tá provando do próprio veneno O mundo dá volta e a vida é assim Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci Tô nem aí, tô nem aí Pra você que gostava de brincar, de iludir Tô nem aí, tô nem aí Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci Tô nem aí, tô nem aí Pra você que gostava de brincar, de iludir Tô nem aí, tô nem aí Vai, é pra você que gostava Rebola pro pai, vai novinha, vai Mexendo, mexendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica no papapá Vai se despindo, vai deitando a minha cama Prontamente, ela tira a minha roupa Essa menina mexe muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz O gatinha safada simpática Deixou nova com gosto de quero mais Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Tá balançando sozinha, hein, novinha Essa nova, nova pegada A mãe quis prender demais sua filha E virou um controle sem pilha Pra que foi maltratar a menina E hoje de maior Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo, vai Rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vamos pegar bem Puxa o som, Ricardinho Esse é o piseiro de nova, meu filho Mato Velho Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar no rabetão Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar no rabetão Vou prestar atenção novinha no que vou dizer Preste atenção novinha no que vou falar Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Esse é o solinho agressivo É o piseiro Pisa, pisa Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convidar as meninas pra quicar no rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convidar as meninas pra quicar no rabetão Preste atenção novinha no que vou dizer Preste atenção novinha no que vou falar Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão E o Tão Saulinho Oxe, oxe, Icaro deu o que esse baterista, rapaz?